Talvez uma das coisas mais degradantes que eu já vi na Universidade Brasileira, enfim, no meio intelectual brasileiro, é a pessoa falar com a outra, fazer uma exposição. Presencialmente é uma desgraça isso, mas em vídeo isso se torna até mais ofensivo. É a pessoa fumar cachimbo ou cigarro ou beber no meio de uma preleção. Você está transmitindo alguma coisa para o outro, onde você pede atenção para o outro e você para para dar uma baforada. Isso é um pedido para que a pessoa assista você, veja você, não numa situação que você quer transmitir um recado, mas numa situação de lazer. Então é como se você estivesse pedindo para a pessoa assistir o seu lazer. Isso é de uma prepotência muito grande, é um desrespeito muito grande. Por que você tem que, para ouvir a minha mensagem, assistir o meu lazer? Fumar é um lazer, é um entretenimento, é um gosto da pessoa. Faz um mal desgraçado, claro, mas isso aí é questão dela. Agora, ela transmitir uma mensagem para você, uma mensagem que ela quer ser, que se pretende séria e obrigar você a assistir o entretenimento dela, junto com a mensagem, é como convidar uma pessoa para escutar você no banheiro. É incrível, viu gente? É a falta de berço mesmo, a falta de berço da pessoa.